Aô! Aô! Lugano! Cadê ela? Cadê ela do ar? Várias animais. A doida! Durante de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se agonizando O farão da autora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da luz Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos De amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu Grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza De sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo bebo Fica chato Valente tem toda razão Garçom Eu só quero chorar Eu vou me acompanhar Eu vou me acompanhar Por isso eu te peço Abenção Saiba que o meu Seu grande amor Hoje vai se casar Seu grande amor Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração Vim pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só me essa de bar Quero tomar todas Ou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão O que é feito daqueles beijos Que eu te ver Aquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito aguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Deias que ainda Te posso ajudar Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito aguado O que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Deias que ainda Te posso ajudar Ah, que gostoso Levantador E se me dá de paz E ao ver o avião subir Num espaço subir Não vai chorar Não vai chorar também Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Este amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem E ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprindo Já esteve grudado Em nosso suor E quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Lembrei Lembrei Nossa senhora É conosco Viva Jornal Você me pede da casa Que eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Buscar Seu cansa Ainda O bem Seu cansa Ah Releito a carta Sentindo O meu poder Mas que fazer Com essa dor Pra que me bate Mata Esse amor Ou me mata Por si O fim Alô, 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 minha divina A folha A doeste A doeste A doeste O mar O dia inteiro Eu te odeio, te puxo de casa Mas, estando em diminutos Eu te dou os amassos Porque os sonhos são meus Que ninguém rouba a mentira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Só você, papai! Ainda ontem Ah, que linda carta Sentindo o perfume Mas que fazer Essa dor que me dá de Mata esse amor Não me mata O ciúme Oh, me mata Me mata O ciúme Esperar seu outro amor Porque me caiu desse jeito Virei me arrancar essa dor Que você colocou Virei me do meu bem Virei me do meu bem Amém. Sendo na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Me levanto, vou no bar da roupa e abro as portas. Olhei com a luz da vermelha que o ar se fechou. Aí então desespero, prova minha calma. Deus saiu pra voa e até minha alma. Jora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu me faço perdido. Mande uma triste vez, coração que esconde. Se ela me arreguençar, eu lhe agradeço. Vou enlarecer como eu amareço. Rebe um mil beijos e me manda a morte. Se ela me arreguençar, eu lhe agradeço. Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio da rua e até minha alma Fala em silêncio, eu senti a dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é de um dia vencer, eu lhe agradeço Por encabecer como eu padeço Refiro-me deles, ele faz a morte Joga a mãozinha em cima e bate na cama Ao te ver pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa tão oculta do meu coração Com esse olhar tão veigo De menina Me fez nascer no meu peito Nesta paixão Eu agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos curtidos Eu que durmo os pés Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Acalá sua panca bonita Com esse olhar tão vejo 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 E perdo a chuva na terra Pra poder um bom te ver Te ver Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desgrameira Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desgrameira Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor, amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei O dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quem tava chorando aí E depois de muito tempo acordado E cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi Esta noite eu dormi E o conví Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou E matando a paixão recolhida Num delirio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei, meu divino Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam A prol do meu travesteiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, que saudade Como é triste Acordar E não te ver Quem tá apaixonado Faz barulho Me matando A paixão recolhida No delirio e felicidade Em seu rosto você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu Só você, será viva! Nunca poderão te vir E desespero Meu bem, como é maravilhoso Donar com você Amor, como é triste acordar E não te sei E não te sei Estou sozinho Livre outra vez Do amor que nos fez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais De um detalhe Estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que só eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que só manda valor ao meu amor E que me quer E não tem nada a ver Apenas o amor O amor do final Quebrou o cristal E não tem nada a ver Pensamentos Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Eu também estou longe Me gostou Essa é a minha solidão O sonho de ensinar Ai, estou sentindo a falta de você Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira ver Me queira ver Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom salto caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de santa Vestido de santa o seu manequim Também te deixou Caindo cantinho no canto da penteadeira Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço Meu bravo roubar Sem minha querida Usado em jogar No bom canto da vida Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Sem meu canto Eu já nem aceito A luz do meu quarto Quando eu vou deitar Por que no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver mais como Fazia essa mesa Fazendo lembrar Quanto eu não percebo A última noite Que nós nos amamos Vestido de santa o seu manequim Também te deixou Caindo cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou E eu também não faço De entrar no mar Sem minha querida Usado em jogar No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu canto Quem gostou Faz barulho Nem o coração Dividido entre a esperança E a razão Nem o coração Tem melhor vida Te verás E esse, esse coração Não consegue se poder Ouvir tua voz Pobre coração Que as almas necessitam de ilusão Sonha, coração Sonha, coração E não te deixa Se amargurando E esse, esse coração Não consegue se poder Ouvir tua voz 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 Agora sempre dentro de ti